No Senado, mais bate-boca no segundo dia do julgamento final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Desta vez, a confusão envolveu o presidente do Senado, Renan Calheiros, e a petista, Glaise Hoffman. Acompanhe. Ontem a senadora Glaise chegou ao cúmulo, chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidência da República. Como a senadora... Eu quero tocar fogo, não. Eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamente do seu esposo. Que baixaria... Que havia sido... Que havia sido... Que havia sido... Que havia sido... Que havia sido feito... Que havia sido feito pela Comissão Federal. Que baixaria... Isso não pode acontecer e isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. Dá a dispensa a sessão por cinco minutos.